E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Imperatriz. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Jaguar e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. 3, 2, 1 e salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo simplesmente fenomenal. Manos, deixa eu explicar mais ou menos a situação pra vocês. Vou até sentar aqui no banquinho pra explicar pra vocês o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo, meninos, salve! Liga pra gente! Então, pra quem assistiu o vídeo há um tempo atrás, eu acho que há mais ou menos uma semana, eu postei o vídeo mostrando o meu novo carro, o Jaguar. Só que o que acontece? Andando no Jaguar, passando tempo, eu senti falta de uma coisa. Tecnologia. O Jaguar é um carro sensacional. Porém, como é um carro mais antigo, ele não tem muita tecnologia dentro dele. E foi isso que me motivou aí falar com o Zanin e falar, Zanin, eu quero um carro mais tecnológico, mesmo que eu tenha que colocar mais dinheiro envolvido. E foi aí que começou uma saga aqui no canal, que é eu testando vários carros pra ver qual é o meu novo carro. Qual o carro que eu mais curti. Só que eu não falei nada pra vocês que, possivelmente, esse seria o meu novo carro. Porque muita gente ia ficar falando, Pô, Saulão, toda semana você vai ficar trocando de carro agora? Não, é como se fosse um test drive, só que o Zanin deixa comigo um tempo pra eu sentir o carro. E hoje eu tô com um carro que é simplesmente fora da minha realidade, mano. É muito absurdo esse carro e pode ser que eu pegue esse carro pra mim. É uma coisa simplesmente sensacional. Então se você gosta de vídeos nesse estilo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net pra abrir as melhores caixas, é só você entrar no link que tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional que é SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em viaja 2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utilize o cupom SAULLO pra ganhar o bônus de 35% e coloque o valor que você quer depositar. Lembrando que você utilizando o cupom SAULLO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta Gamma Doftler no valor de R$3.500. Pra participar é só utilizar o cupom SAULLO quantas vezes você quiser e quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. Depois disso é só mandar a print que usou o cupom no formulário que tá aí na descrição. Vamos lá, tamo com R$1.000 hoje e vamos direto ao ponto. O que vai ser o quê? 5 caixas de faca, bora. 5 caixinhas de faca, dale que dole. Sim, bora rapaziada. Ó, veio uma Ursus Doppler, mas o resto não veio muito bom não. Ó, deu R$711, dá pra gente abrir ainda mais uma caixa de faca. Bora, modo rápido mesmo. Veio uma Shadow Daggers Slaughter, ok. R$48. Vamos abrir aqui então 4 caixinhas do Saulinho. Play. É, não deu muito bom não. Vamos direto pro contrato. Colocar tudo isso aqui no contrato, R$30 no contrato. Deu uma M4A4 Desert Strike de R$24. Dá pra gente abrir uma caixa do Lula Molusco. Veio uma K-Quartel, não é muito boa não. Tá, R$12 ainda, dá pra gente abrir essas do Playstation 5. Essa caixa do Playstation 5 tem como vir faca, luva, interessante até. Opa, veio uma Mac 10 Stalker. É uma Mac 10 até que bonita. Ela vale R$8, dá pra vender. Dá pra gente abrir uma dessas aqui. É, não deu muito bom não. Ok, vamos fazer o contrato então com todas essas facas. Dane-se. R$829, foi. Nossa, deu uma K de 200 dólares. A gente não tá com muita sorte não. Ok, vamos abrir mais 10 caixas do Saulinho. Veio uma K-Zimó... Nossa, deu muito bom. Veio uma K-Zimóvel, uma Icarus Fell. Veio também a Imperat... Nossa, deu muito bom mesmo. Vamos abrir mais 10 no modo rápido. Puts, essas 10 não deu muito bom não. Vamos abrir mais 10. Que o Confirma é de R$93, elas por elas praticamente. Mais 10. Ó, agora veio bastante skin interessante. 300 dólares, mano. Cê tá maluco. Vou fazer o seguinte, vou pegar uma skin pra sortear pra vocês. Então, né? Nada mais justo. Vou pegar essa K-47 Imperatriz pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Pode ser? Então, pra participar do sorteio dessa K-47 Imperatriz, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Jaguar e o seu trade link do lado. E o resto tudo, vamos fazer alguns contratos. A gente não pode colocar a Imperatriz, tem que lembrar disso. Deixa a Imperatriz aqui pra pegar. Ó, veio uma baioneta Rustcoat, legal. E agora um contrato de 500 dólares. É, veio uma Talon Blue Steel, ok. Vamos deixar essa Talon guardadinha e vamos pegar essa K-47 pra vocês, simbora. Então, vamos lá, sem mais enrolação. Partiu mostrar pra vocês esse carro, que pode ser que seja meu novo carrinho. Então, este é o carro, rapaziada. Mano, é simplesmente um absurdo de lindo. Mano, esse carro é muito sensacional. Motor 3.0 turbo. Ele é 4x4. Mano, esse carro é um absurdo. O ano dele é 2017. O nome dele é F-Pace. Um Jaguar F-Pace S. Mano, ele é muito absurdo esse carro. Já peguei estrada com ele, já fiz tudo. E, mano, é muito insano. Teto solar panorâmico. É aquele teto que abre até a metade, porém é vidro em tudo, ó. Aqui é vidro, ó. É vidro, tudo isso aqui é vidro de fora a fora. Tá maluco. Olha só as rodas do carro. Mano, é um carro simplesmente sensacional. Agora eu quero mostrar pra vocês o interior dele. Ó, aqui na chave eu consigo abrir as janelas certinho. Olha esse interior vermelho. Olha o teto solar abrindo. Mano, não tenho o que falar. É um carro fora da realidade. Olha o painel. Olha isso. Mano, não tem como, mano. É muito absurdo esse carro, ó. Jaguar, padrão. Ele abre sozinho, não precisa levantar até lá em cima. Mano, e olha aqui. Quero fechar. É muito louco. Muito louco mesmo. E é Jaguar, né, mano? Jaguar é Jaguar. Não tem nem o que falar. E agora vamos entrar aqui no carro. Que eu quero mostrar, antes de mostrar os detalhes do carro mesmo, eu quero mostrar o motor dele pra vocês. Só pra vocês terem uma noçãozinha do que eu tô falando. Olha só. Motor desse carro é 3.0 turbo. Esse aqui é o motor Super Charger da Jaguar, pra quem não sabe. Esse carro aqui eu vou ter que acrescentar... Eu não vou nem falar valores, mano. Mas é um valor muito significativo na volta do meu carro e tal. Eu vou ter que acrescentar um valor muito significativo mesmo. Então já deixa aí nos comentários se você acha que eu devo pegar ou não esse carro. Ele tem aqui dois filtros. Esses filtros fazem o ar sair por aqui, mano. O ar sai aqui pela lateral. Aqui na frente também tem uma... Aqui na frente eu acho que é a entrada, né? Aqui é a entrada e aqui é a saída do ar. Eu não manjo muito desses detalhes técnicos. E eu não sei se eu já falei, mas ele é 4x4. Tração nas quatro rodas. É um absurdo de carro. E olha essa frente. Pra quem não viu ainda, ó. Pra quem não sabe, isso aqui tem que fazer mesmo, ó. E pra quem não percebeu a frente do carro, olha isso. Essa frente é um absurdo. Olha o carro, na moral. Imagina só, você tá aqui de boa, andando na rua, tal. Ah, tô andando na rua. Ali o meu quadriciclo. Vocês querem um vídeo do meu quadriciclo? Deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo do quadriciclo. Aí você tá andando na rua, de boa, de calça e chinelo, igual eu tô. Aí do nada você olha um carro desse, mano. E você, cara, ai que carro bonito. Aí você vai chegando perto. Pá. Aí você chega perto. Pum. Tá. Pum. Aí você vê um cara bonito, igual o Sallão aqui no volante. Tá maluco? Ai, brincadeiras à parte. Agora, vamos que vamos. Mostrar aqui pra vocês o interior atrás primeiro. Tem aqui sacola, papel no chão. Mano, esse carro é lindo. Não tem como. Saída de ar aqui atrás também. O teto vem até aqui, o teto panorâmico. Isso aqui é o insufilme, eu acho que tá saindo, mas a gente tira. Tudo sob controle. E agora, interior da frente. Máscara aqui, né? Pra quando eu sair de casa tem que usar máscara, né? Deixa eu chegar o banco um pouco mais pra trás, que a Pri tava aqui, ela chegou pra frente o banco. E, vamos ligar o carro. Esse carro, o que que ele tem de diferente, vamos dizer assim? Olha o multimídia dele, o tamanho. Olha o meu palmo. Olha só, navegação. Ah, não vou colocar na... É, dane-se. Olha só o GPS dele, como é que tá. Eu deixei mostrando aqui, porque não faz muita diferença, né, mano? Tipo, não tá escrito nada e tal. Também quem quiser bater aqui na porta de casa, pode bater. Ó, aqui a marcha é aqui. É parking ré, é neutro pra dirigir, o D. E o S pra colocar no esporte. Aqui, esse botão aqui, tem como eu colocar no modo corrida, que seria no modo esporte. No econômico ou no de chuva e neve. Olha só, quando eu coloco no esportivo, olha o painel ali. Coloquei no dinâmico, ele muda pra vermelho. Coloquei no normal, ele vai mudar pra azul de novo. Coloquei no econômico, fica verdinho, acredito eu. Não. Não fica verdinho não, fica azul mesmo. E coloquei no modo neve e gelo e chuva, ele fica assim, tá ligado? Fica com esses detalhes azuis embaixo. Mano, esse carro é simplesmente um absurdo na estrada. E eu vou levar. Vou tentar achar algum amigo pra levar pra dar um rolê. Na moral. Ó, corta a luva. Documento do carro tá aqui, manual do carro tá aqui, tudo certinho. É, vou fechar o teto solar pra vocês verem, ó. Aperto aqui, fecha o teto solar. O teto solar é panorâmico, como eu falei pra vocês. Se eu quiser fechar essa parte aqui também, eu aperto, ele fecha. Ele vem fechando lá de trás, ó. Até aqui na frente. Ele é um tecido, ó. Fica pra, sei lá, pra tampar um pouquinho do sol, digamos assim. Mas vamos deixar aberto, porque tá um calor da desgrama. Vamos abrir o teto solar. Ele abre até aqui, mais ou menos. E, rapaziada, eu vou tentar achar algum amigo meu pra dar um rolê. E ele filmando a reação dele e eu acelerando esse carro na estrada. Eu já peguei estrada com esse carro e, mano, é um absurdo. Lembrando que esse carro aqui é beberrão. É muito beberrão. Ele é 3.0 turbo. E mais absurdo ainda, porque ele é a gasolina. Então, ele bebe muito. Ah, mostrar mais uma coisa que é muito interessante nesse carro. E vou lá tentar achar algum amigo pra dar um rolê de carro comigo. Olha ali no painel que legal o velocímetro. Pô, ele não... Aqui no vídeo ele não tá aparecendo direito. Mas pra mim eu consigo ver perfeito. Ó, 4km. Vocês estão conseguindo ver? Muito pouco, né? Eu acho que a noite é mais fácil de eu mostrar pra vocês. Ó, coloquei câmera de ré. Coloquei câmera de ré, não. Coloquei ré. Aí ele mostra a câmera de ré aqui, ó. Tudo perfeitinho. Ah, eu esqueci de falar um detalhe pra vocês também. Ele tem sensor nas laterais também. É um negócio absurdo. Sensor na lateral. Olha só, tá vendo ali? Mostra o velocímetro. Tá a zero por hora. Só que não é sempre que pega na câmera. Eu não entendi direito. Eu acho que a câmera ele fica meio... Ó, tipo, eu tô vendo, mas a câmera não tá mostrando. Que bagulho bizarro, mano. Olha só. Aí, ó. Tá dando pra ver agora. Tá vendo? Ó, 18, 24, 26, 30, viu? Só que às vezes da câmera some, mas pra mim continua aparecendo. O carro aqui é um carro simplesmente absurdo, rapaziada. Olha só. É um carro muito da hora mesmo. Ó, passei aqui no melhor posto de cruzeiro. Posto Esquina 3, não é isso? Vanderlei é o cara. O que que achou do carro, Vanderlei? Lindo, cara. É uma nave espacial, cara. E aí, o que que você acha? Lembra aquele interior caramelo? Lembro. Tô querendo trocar ele. Você acha que esse aqui é um bom? Porra, excelente. 3.0, tração 4x4. E aí? Coisa muito boa. 3.0 turbo. Bom demais. Isso aqui é gasolina, né? Bebe mais que tudo isso aqui. Olha o interior. Demais. E aí, você acha que vale? Porra, muito. Ah, aquele lá, o interior dele é mais antigão. Esse aqui é tudo digital, os bagulhos. Eu achei... Não, isso aí é raro, filho. Então é isso, Vanderlei. Tamo junto. Valeu, irmão. Então, rapaziada, passei aqui e peguei o Ian Feio. E aí, Feiura? Tá ansioso pra fazer o teste? Não, tô com medo. Feio, você fica tranquilo. São só... É só um motor 3.0 turbo. 4x4. Acostumado com festinha. E o Ian, tô 0 turbo. Então, vamos lá, rapaziada. A ideia do vídeo vai ser basicamente... O Ian vai colocar... Vai segurar o celular assim, gravando a reação dele. Enquanto eu... Ando, né? Eu acho que vai ficar bem divertido, porque o Ian é um pouco... Um tanto quanto... Cagão. Então, toma aí, Ian. Já começa aí gravando a sua reação aí. Meu cabelo... Ficou até bonito dentro desse carro, velho. Meu Deus do céu. Tá com medo, filho? Claro. Assim é uma velocidade boa. Oi? Essa velocidade tá bom. Essa velocidade tá gostoso de andar? Tô achando legal. Ah, tem radar aqui, ó. Não é pra correr isso. Só tem um radar aqui só. Não é um só, não. Tem vários. Não tem, não. Tem sim. Não tem, não. Olha o radar ali, ó. Aonde radar? É que ele tá escondido. Radar móvel? É móvel. Tá escondido. É o carro do Deadpool, galera. Olha aqui pra você ver, ó. Não parece o uniforme do Deadpool? Comenta aí, ó. É o carro do Deadpool. Porque se você bater esse carro, ele reconstrói. Ele reconstrói? Igual o Deadpool, automaticamente. Você bate, ele... Então você nem segura esse carro. Não precisa. Na verdade, precisa. Porque, né? Você passa... Tá bom já, tá bom já. Acorda com o pessoal. A polícia... Assim tá bom. O que você achou, velho? Volta, vamos embora. Gostou do carro? Gostei. Gostou da potência dele? Aham. Vou voltar dirigindo agora. Tá bom. Tá bom. A mão na câmera. Sua conclusão do carro, velho? Legal. Batemos 60 km por hora. 60 km por hora? Batemos 60 km, hein? O que é isso? Mais forte que o TT? Mais forte que o TT. É mais forte que o TT. Você acha que o 0 a 100 dele foi em quanto tempo? Quer testar? Quer testar o 0 a 100 dele? Aqui não. Por que não? Mais pra frente. Não, a gente faz a curva, para o carro e faz o 0 a 100. Aí tudo bem. Quantos segundos você acha que vai dar? 8. O TT era 6? O TT era 6? Vai dar uns 3, 4 no máximo. 3, 4? 4. Próxima viradinha aqui eu vou virar então, hein? Vai de 0 a 100, mas tá... Tá lendo agora? Não, agora tem que ficar, tem que, literalmente, deixar o carro em 0 km. Será que tem como parar o carro aqui em 0 km? Mais pra frente pode ser que tenha. Então, rapaziada, parei o carro aqui pra gente fazer o teste do de 0 a 100. Eu deixei dar uma distância boa dos outros carros e vamos fazer esse teste agora. Vai, galera. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Foi mais ou menos 6. Quer fazer mais um teste? Dá pra parar aqui e fazer. Vamos parar aqui e vamos fazer. Mais um. É mais ou menos 6 segundos o 0 a 100 dele. O 0 a 100 desse carro é então mais ou menos 6 segundos mesmo, pelo que a gente viu. O que é muito bom, porque o carro é muito mais pesado do que o TT. Então, tipo, se o do TT era 6 segundos leve daquele jeito, esse daqui é 6 segundos pesado pra caramba. Então, minha opinião do carro, top demais. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mans. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho